Não sei dizer se é um grupo de investidores esportivos, mas é um grupo que envolve investimentos. Nos procurou, fez uma abordagem razoável, sólida conosco. Nós mantivemos algumas conversas, trocamos algumas informações e a coisa vem se encaminhando no sentido de se concluir. Mas assim, respondendo objetivamente. Não é um grupo que tem, digamos, longevidade no futebol. É um grupo que tem outros investimentos, outros aportes e que nos procurou com o objetivo de fazer uma espécie, se não de gestão compartilhada, mas de coparticipação. Então, nós teríamos o controle total do futebol. Não tem uma injeção efetiva de capital, mas tem eventuais aportes quando houver necessidade. Nós estamos conversando com o objetivo, naturalmente, de encaminhar o fechamento da negociação com o objetivo também de permitir que o clube, eventualmente, no momento de um pouco mais de dificuldade, receba os eventuais recursos e também, assim, gerar segurança para o parceiro. Até porque esse ano o clube passa por um processo eleitoral, então nós temos que, digamos, construir o contrato de uma maneira que seja satisfatória para o comercial, mas que também seja atrativo para o parceiro. Eu estimo que, até o final dessa semana, a gente, espero, conseguir concluir essa negociação. De toda maneira, a gestão do futebol, o controle do futebol, isso tudo fica preservado com o comercial. Aceitando, obviamente, alguns... Aceitando, obviamente, indicações e participações de um eventual gestor, mas comercial, modelo diferente daquele que nós fizemos lá atrás, com a administração do futebol, com a administração do clube.